Para tudo! Já imaginou seu pai e a sua mãe abrindo seus nudes, o nudes do seu namorado? Foi o que aconteceu comigo! Ai meu Deus do céu! Eu vou contar hoje pra vocês uma história minha! Oi My Cats, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês uma história triste. Talvez seja a história mais vergonhosa que aconteceu comigo em 2021. Mais vergonhosa a nível hard. Pra eu vir aqui contar pra vocês, eu tive assim, que passar muito sabão nessa cara de pau, viu? Porque, nossa, que vergonha! Mas vamos lá, a vida tá aqui pra ser contada. Bom, estava eu, linda e maravilhosa, em casa e minha mãe começou a reclamar. Porque ela comprou um iPhone X quando ela estava fora do país, quando ela morava lá. E ela comprou no cartão de crédito e durante a pandemia ela veio ao Brasil e não conseguiu desbloquear o celular dela. Então, por conta dessa falta de bloqueio, ela tentou levar em vários lugares, ela não conseguia baixar nada e resolver nada no telefone dela. E ela não conseguia usar de forma que ela queria usar. E sempre me pedia pra fazer as coisas no telefone. Aí eu, com a brilhante ideia, né? Plim! Vou ajudar a minha mãe. Peguei o telefone e coloquei o meu iCloud lá, né? Paula, balalá, lalalá, tal. Plim! Coloquei no telefone dela. Na hora eu já baixei os aplicativos de edição, TikTok que ela não tinha. E vida que segue. Quando eu me dei conta, a minha mãe tinha recebido todas as minhas mídias do meu iCloud no celular dela. Por que eu percebi isso? Porque quando eu olhei na minha galeria, todos os arquivos que estavam no celular dela veio pro meu. Print, foto, vídeo, tudo que era da minha mãe veio parar no meu telefone. Na hora eu já comecei a suar frio, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha, assim, alguns nudes ali, sabe? Aí eu peguei. Fiquei naquelas, né? Falei, não, mas beleza. Apaguei do meu celular. Entrei no celular dela. Não vi nada no telefone dela. Beleza. Os dias foram passando. E eu já tava incomodada. Com todas as fotos que ela tirava do celular, caía no meu. E todas as fotos que eu tirava do meu, caía no dela. Então, eu tinha o triplo de cautela pra tirar foto. E aí, eu tô procurando um vídeo que eu tinha feito pra postar no meu Instagram Reels. E tô caçando esse vídeo. Falei, mãe, você excluiu esse vídeo? Vai que ela tinha excluído no celular dela e excluiu no meu também. Aí ela, não, minha filha. Eu juro que eu não exclui nada seu. Não pus a mãe nada seu. Assim. Nada assim. Eu excluí algumas coisas. Aí, o quê? Ela, uns vídeos do seu ex-namorado se masturbando. E eu, pum! Na hora, eu, hum! Nossa, que frio na barriga. Ela, é, umas fotos peladas, uns nudes seu. Ele te beijando, beijando sua bunda. Você, assim. Aí, mãe, tá bom. Tá bom. Falei pra ela. Falei, tá bom. Não precisa mais falar mais nada. Meu Deus, um brinde pra esse fracasso que acabou de acontecer na minha carreira. Não acredito, meu Deus. Ainda bem que foi o celular da minha mãe e não foi uma pessoa desconhecida. Você já imaginou? Gente, minha cara foi no chão. Fiquei com tanta vergonha dela. Na hora, eu comecei a rir, a brincar com ela, né? Você gostou do que viu, né? Era bonito. Mas, não. No fundo, gente. Que vergonha de ter passado por essa situação da minha mãe ter visto esse tipo de vídeo. Ai, é a mesma coisa. Imagina se ela ou meu padrado ficassem trocando nudes e caísse no meu telefone e eu visse. Ai, que nojo. Que situação constrangedora. Ai, pai. Nossa, foi um aprendizado pra mim. Pra tomar muito cuidado. Pra não compartilhar mais nenhum tipo de informação. Na hora que a gente tinha uma intimidade muito grande. Mas é assim mesmo, gente. Acontece. Às vezes a gente tem uma foto mais sensual. Uma foto mais íntima. Você não vai esperar que essa foto caia em outro telefone, né? Mas fica a dica. Pra você que tem conta, né? Às vezes você pega o seu telefone, coloca em outro celular pra ajudar outro telefone, outro aparelho. E vai todos os seus arquivos, suas mídias. E você, ó. Tem tudo exposto. Graças a Deus. Igual eu disse. Foi a minha mãe. Ela manteve, né? Silêncio. Ela não contou isso pra ninguém. Ela excluiu as fotos. E a cara foi no chão. Mas... Eu fico carregando isso com a vergonha dentro de mim, gente. De verdade. Mas passou. Passou. Ficou de aprendizado, né? A gente tem que tirar as coisas boas dessa história. E essa história aconteceu comigo. E eu vou contar aqui pra vocês. Pra vocês rirem da minha cara juntamente comigo também. Já aconteceu alguma coisa com vocês? Qual foi a maior vergonha que vocês já passaram com coisas íntimas da sua mãe, seu pai, vô e lugar público? Me conta a sua história. Deixe nos comentários. O que você faria se fosse eu? Como sua mãe reagiria se fosse ela recebendo esses nudes, abrindo essas fotos? Como que eles iriam te tratar? Tá bom? Deixe aí nos comentários. Curta, comenta, compartilha. Um beijo. E até o próximo vídeo.